Como diversificar o investimento em ações para conseguir lucrar mais e ao mesmo tempo correr menos riscos? Se você ficar comigo até o final dessa aula de hoje, você vai entender exatamente como fazer isso. Diversificar os seus investimentos em ações, diminuindo o risco e aumentando o seu potencial de rentabilidade. E se você ainda não me conhece, meu nome é Vinícius Marinho, eu sou o criador do programa Investidor Sempre em Alta e antes disso, do método investidor sempre em alta, onde o meu objetivo é ensinar pessoas comuns, assim como eu, a lucrarem tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. Muitas vezes a gente vê essa mística de que, poxa, eu só ganho dinheiro nos períodos de alta, mas não, tem como lucrar e ter alta rentabilidade tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores e mesmo durante as maiores crises, certo? E aí duas perguntas surgem com muita frequência para mim e eu gosto de endereçar todo o início da aula essas duas. Vinícius, você dá recomendações de investimento? E a grande resposta é que não. Eu nunca dei, eu não dou nem nunca vou dar recomendações de investimento. Isso por quê? Porque eu prezo pela sua liberdade ao investir, não pela sua dependência de mim ou de outra pessoa qualquer. Eu prezo pela sua liberdade. Já pensou quanto tempo você vai gastar, quanto dinheiro você vai gastar sempre tendo que recorrer a alguma pessoa, sempre tendo que estar pagando a alguma pessoa, você vai investir por décadas e vai ter que estar sempre despejando esse dinheiro? Quanto dinheiro vai pelo ralo? Você tem condições de investir por conta própria e lucrar tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de queda da Bolsa. Então eu quero te dar liberdade. Eu não quero te aprisionar e fazer com que você dependa de mim. A segunda pergunta que surge, Vinícius, você falou em programa Investidor Sempre em Alta. Quer me vender alguma coisa? Vai ter uma venda no final dessa aula? Não, não vai ter nenhuma venda. Se você quiser hoje entrar no programa Investidor Sempre em Alta, pode me oferecer cinco vezes o preço que eu cobro para acessar o programa, para ter o meu acompanhamento, que não tem como, é impossível. Eu abro turmas algumas vezes por ano e se você continuar me acompanhando nas aulas por aqui, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, por qualquer rede social, quando chegar o momento você vai ficar sabendo que as inscrições vão estar abertas. Mas agora não. Eu vou me dedicar 110% justamente a te ensinar a como diversificar o teu investimento em ações para tu conseguir ter maior rentabilidade e menor risco ao mesmo tempo. Somente antes da gente entrar exatamente no tema da nossa aula de hoje, quero te dar um aviso rápido. Essa semana do dia 27 de janeiro até o dia 2 de fevereiro está rolando a Semana do Lucro Certo. E o que é a Semana do Lucro Certo? É um evento 100% inédito, 100% online e gratuito que eu não sei se eu vou repetir alguma outra vez. É a primeira vez que eu estou promovendo e eu não sei se eu vou repetir. Nesse evento eu estou dando passo a passo, o passo a passo, para tu conseguir lucrar tanto nos momentos de alta quanto de queda da bolsa. O que não fazer, o que fazer e como fazer. Em três aulas. Duas aulas já estão disponíveis. Amanhã pela manhã, sexta-feira, dia 31 de janeiro, vai para o ar a terceira aula da Semana do Lucro Certo. Isso tudo só fica disponível até o dia 2 de fevereiro. Dia 2 de fevereiro, às 23h59, tudo sai do ar e não tem mais como acessar. Então, aqui embaixo, no box de descrição desse vídeo, tem um link, tu pode clicar nesse link e tu vai ser redirecionado diretamente para essas aulas da Semana do Lucro Certo, para justamente aprender na prática a como lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da bolsa de valores. Eu não sei exatamente qual é o teu nível de conhecimento de ações hoje. Então, vamos começar pelas bases. Rapidamente, para a gente ficar alinhado aqui. O que é uma ação? Primeiro ponto, o que é uma ação? Uma ação nada mais é do que uma parte do capital social de uma empresa. Em português, o que é uma ação? Uma ação é uma parte de uma empresa. No momento em que eu compro uma ação, eu invisto em uma ação, eu me torno também um sócio, um dono, mais um acionista de uma determinada empresa. Certo? E quando eu me torno dono, sócio, acionista de uma empresa, eu tenho alguns direitos e alguns deveres. Um dos meus direitos é receber parte dos lucros dessa empresa periodicamente. Então, parte do lucro que a empresa gera, ela distribui para os seus acionistas, a maioria das empresas. E aí, eu como sou acionista, no momento em que eu investi, comprei uma ação, eu sou acionista, eu vou ganhar esses proventos que se chama. Que podem ser dividendos ou juros sobre capital próprio. Essa é uma maneira de se ganhar dinheiro, de se lucrar com ações. Por meio do ganho de renda que se chama, que é eu ganhar proventos, parte dos lucros anuais das empresas. E também tem uma outra maneira, que é o ter ganho de capital. O que significa o ter ganho de capital, investir em ações? Nada mais é do que, digamos que eu fui lá e comprei uma ação por 10 reais. Comprei a ação da, vamos pensar aqui. Petrobras, o exemplo mais clássico, comprei por 30 reais. E aí, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a ação da Petrobras está com preço de 40 reais. Se eu comprei por 30 e vendi por 40, eu tive um ganho de capital de 40 menos 30, que vai dar 10 reais. Então, tem essas duas principais maneiras de lucrar com ações. Uma é pelo ganho de capital, compro uma ação por um preço e vendo por um preço superior. E a outra é pelo ganho de renda, que é justamente, por eu ser acionista da empresa, eu for lá investir na ação, enquanto eu estou mantendo aquela ação, eu vou ter direito a receber parte dos lucros daquela empresa. Ou seja, proventos, que podem ser o quê? Dividendos ou juros sobre capital próprio. Certo? São as duas principais maneiras de ganho de renda. E aí, a grande pergunta que surge na cabeça, a grande pergunta que vem é qual? Como eu identifico uma ação que vai se valorizar? Porque em qualquer um dos casos, poxa, se eu vou ter ganho de renda, ok, eu vou ter ganho de renda, eu vou receber os proventos, as partes dos lucros das empresas, ok, mas eu também quero ter ganho de capital. Eu também quero comprar uma ação por 30 reais e vender por 60, porque dessa forma eu consigo duplicar o meu dinheiro investido. Só que como eu identifico uma ação que vai se valorizar? Essa é a grande pergunta. No longo prazo, o que acontece? O preço das ações, vamos lá, vamos seguir o passo a passo aqui. A segunda pergunta que eu respondi foi como lucrar com ações. Terceira pergunta. O que garante uma valorização de uma ação? O aumento do lucro da empresa. Sempre por trás de uma ação existe uma empresa. Historicamente, a gente pode perceber que quando o lucro de uma empresa aumenta, o preço da ação daquela empresa também aumenta. O preço sempre segue o lucro no longo prazo. Então, a ideia realmente é eu investir em empresas rentáveis. Agora, como eu identifico uma empresa que vai ter uma maior rentabilidade no longo prazo? Que vai conseguir aumentar os seus lucros? É totalmente impossível, eu prever. Totalmente impossível. Como saber quais ações vão se valorizar? Não tem como saber. Eu não consigo prever o futuro. Várias empresas que, por exemplo, já foram líderes dos seus setores, vieram a falir. Principalmente, vamos pegar um caso bem grande. Por exemplo, a Blockbuster, que era a maior locadora de vídeos que existia. A Netflix veio e a Blockbuster quebrou. A Kodak, quem é a Kodak hoje? Já foi uma das maiores empresas do mundo todo. Então, eu não tenho como prever quais são as empresas que vão ter, vão conseguir aumentar o seu lucro no longo prazo. Por causa dessa impossibilidade, por eu não conseguir prever o futuro, quando eu vou selecionar ações, eu tenho que focar no que a empresa é hoje. Eu tenho que focar no hoje, no que eu tenho controle. Eu não tenho controle sobre quanto que vai estar o preço de uma ação daqui seis meses, um ano, cinco anos, dez anos. Não tenho sobre o futuro. Não sei nem se a empresa vai existir. O que eu tenho controle? Eu tenho controle do que eu faço hoje. Eu tenho controle do quanto eu pago por uma ação. É só disso que eu tenho controle. Absolutamente nada mais. Então, eu foco onde eu tenho controle. Por isso, qual a estratégia que eu vou usar? Justamente o que eu vou mostrar na terceira aula da semana do lucro certo. É justamente isso. O passo a passo para eu selecionar as melhores ações da Bolsa de Valores. Certo? Que é o quê? Primeiro, eu identificar uma ação que esteja barata, de uma empresa que já seja rentável e que tenha o endividamento controlado. Esse, historicamente, é o perfil da empresa que tem ações com as maiores rentabilidades no longo prazo. Nem são com os maiores potenciais de rentabilidade. São, comprovadamente, com as maiores rentabilidades no longo prazo. Então, é nisso que eu foco. Mas, para entrar mais a fundo sobre como selecionar ações, isso vai ser lá na terceira aula da semana do lucro certo. O link está aqui embaixo, no box de descrição desse vídeo aqui. Se estiver assistindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários. Se estiver assistindo pelo Instagram, vai estar lá no meu perfil no Instagram. Lembrando que isso vale até o dia 2 de fevereiro à meia-noite. Depois do dia 2 de fevereiro à meia-noite, acaba o nosso evento. Então, qual é o foco aqui? Eu só controlo o preço de compra, não o preço de venda. Eu consigo analisar uma ação e ver, poxa, vale a pena eu pagar R$30,00 hoje pela ação da Petrobras? Eu consigo fazer essa análise. Agora, eu não sei quanto que ela vai estar custando daqui um mês, dois meses, seis meses, dois anos, cinco anos. É impossível eu prever. Os maiores especialistas da história, do Brasil, do mundo, erram de forma constante. Não adianta tentar prever o futuro. Como eu não consigo prever o futuro, o que eu preciso fazer? Eu preciso diversificar. Então, já vem uma lição aqui. Como eu não consigo prever o futuro, diversificar não é uma questão de opinião, é bom ou não é bom. É questão de necessidade, simplesmente porque eu não tenho como prever o futuro. Então, eu vou me expor a várias ações que têm um perfil das empresas que mais se valorizaram no longo prazo. Qual o perfil? Ações baratas, empresas rentáveis e pouco dividadas. Você come fazer isso na prática? Aula 3 da semana do lucro certo. E aí, só que tem muita gente, quando a gente fala em diversificação, tem muita gente que vai lá e já invoca o Warren Buffett. Não sei se você conhece o Warren Buffett. O Warren Buffett é o terceiro homem mais rico do mundo hoje. Ele tem mais ou menos 82 bilhões de dólares na conta. E ele tem uma frase célebre que ele diz assim, mais ou menos assim. Diversificação é a arma dos que não sabem o que estão fazendo. Ele tem, realmente ele falou isso, ele tem essa frase, essa alcunha e quando algumas pessoas que prezam por concentrar os seus investimentos, ou seja, investir em poucas ações, geralmente são as pessoas que tentam prever o futuro e aí fazem mil estudos, leem relatórios, fazem cálculos e investem em poucas ações. As pessoas geralmente invocam essa frase do Warren Buffett, que inclusive essa frase do Warren Buffett, ela contradiz o que ele faz. E eu acredito que muito mais importante do que a gente prestar atenção no que as pessoas falam, é a gente prestar atenção no que as pessoas fazem. E o Warren Buffett é um investidor que diversifica os seus investimentos. Como por exemplo, o que acontece? Geralmente a gente tem essa sensação de que diversificar vai fazer, poxa, eu distribuí o meu dinheiro e investi em várias ações. Faria mais sentido eu identificar boas ações e concentrar. Só que tem um fenômeno chamado ilusão do controle. Eu não sei se você já ouviu falar sobre esse fenômeno aqui. Ilusão do controle. Mas o que eu posso te dizer? Um exemplo clássico e claro. Em 2001, quando teve o ataque das Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos, o que aconteceu logo após o 11 de setembro? Muita gente começou a cancelar, cerca de 30% a 40% das passagens aéreas foram canceladas porque as pessoas não queriam mais voar, não queriam mais viajar de avião. Por quê? Porque por recém ter acontecido um evento, isso aqui na verdade é uma mescla. Tem o viés da disponibilidade e a ilusão do controle. Que são dois vieses cognitivos. O que acontece? O que é o viés da disponibilidade? A gente tende a supervalorizar uma informação que é recente. Então, como recém teve um atentado no 11 de setembro, o que as pessoas fizeram? Não vou mais viajar de avião. Por quê? Aconteceu um atentado, deve acontecer aqui pra frente. Nos investimentos, como que as pessoas fazem? O que as pessoas olham na hora de investir? Quanto rendeu tal investimento nos últimos 3 meses, 6 meses, 12 meses? É assim que a maioria das pessoas toma a decisão. Só que não necessariamente um investimento que se valorizou muito nos últimos 12 meses vai continuar se valorizando. Na verdade, por ele ter se valorizado, talvez ele já tenha se valorizado tudo, ele já subiu demais, o risco de investir talvez está maior justamente porque ele está mais caro. E talvez agora não seja mais o momento, seja justamente o contrário. Mas, voltando ao 11 de setembro, a informação estava muito disponível e aí as pessoas disseram o quê? Não vou mais viajar de avião, vou cancelar minha viagem de avião, o que eu puder é eu vou viajar de trem, vou viajar de ônibus, vou viajar de carro. E a maioria das pessoas começou a viajar com o seu próprio carro. Porque, poxa, teve um atentado aéreo, pode ter um atentado em terra, prefiro viajar com o meu carro. E aí, o que aconteceu logo depois disso? Aconteceu um grandíssimo aumento no número de acidentes de trânsito. Inclusive, não só de acidentes, mas também como de mortes no trânsito rodoviário. Enquanto o atentado no céu não aconteceu nunca mais. Então, a gente tem essa, muitas vezes quando tem um acontecimento, ou simplesmente quando a gente tem uma forte opinião, a gente tem essa ilusão do controle, a gente acha que tem o controle das coisas. Mas se fosse ter um atentado e eu estivesse viajando de carro, talvez o atentado seria em terra e eu seria impactado. A gente sempre quer controlar as coisas, só que muita coisa é incontrolável. Uma das principais coisas que é incontrolável é qual vai ser o preço de uma ação daqui a um mês, dois meses, três meses, qualquer prazo. Sendo o futuro, eu não tenho controle. Então, eu preciso me blindar dessa ilusão do controle. Só que a maioria das pessoas que acreditam que a diversificação não é positiva, elas não entendem essa ideia como um todo. E o próprio Warren Buffett, ele faz de forma diferente que ele falou um dia. Isso ele falou há muito tempo e eu nunca vi ele falar de novo essa frase, mas as pessoas continuam invocando essa frase. Tudo bem. Mas por que eu digo que o Warren Buffett fala uma coisa e faz a outra? Porque hoje o Warren Buffett tem ações de dez empresas diferentes. Isso é diversificar ou não? Dez ações? Poxa, são várias ações. Na minha visão, a partir de dez ações é um patrimônio, uma carteira de investimentos bem diversificada. Então, ele mesmo diversifica. Isso eu já considero diversificação. Além disso, qual outra coisa que a gente tem que levar em conta? O Warren Buffett, ele interfere no controle dos negócios. Então, se ele concentra os investimentos dele em ações, mesmo que seja em dez ações, que pra mim já é diversificado, ele interfere no controle. Então, ele também tem uma grande parcela das ações, então ele tem poder de voto, ele tem poder de decisão dentro das empresas. E como ele foca nisso, em trabalhar pra ganhar dinheiro com ações, pra ele talvez faça sentido concentrar mais, mesmo que hoje ele diversifique em dez ações diferentes. Agora, eu, pelo menos o meu objetivo, é renda passiva. E eu espero que o teu também seja. Porque uma hora tu vai ter que parar de trabalhar. O meu objetivo é investir em ações e conseguir lucrar, ganhar dinheiro sem precisar trabalhar. Não necessitando de trabalhar. Não dependendo do meu trabalho, dos meus votos nas assembleias, nada disso. Eu quero simplesmente investir o meu dinheiro de forma que ele trabalhe por mim. E não eu mais trabalhar por ele. Então, eu não quero estresse, eu não quero governar uma empresa, eu não quero votar na assembleia, eu não quero nada disso. O que eu quero é selecionar boas ações, de forma que eu diversifique e diminua o meu risco e aumente o meu potencial de rentabilidade, como eu vou te mostrar como isso pode ser feito nessa aula de hoje. Certo? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta que eu te faço. Tu quer? Você quer trabalhar pra ganhar dinheiro ou ganhar dinheiro sem trabalhar? Sem trabalhar. Você vai ter que fazer essa decisão em algum momento. Então, se realmente o teu objetivo é semelhante ao meu, ganhar dinheiro sem precisar trabalhar, não faz sentido nenhum concentrar os investimentos. Certo? Vamos adiante. Um exemplo claro. Peter Lynch. Não sei se você já ouviu falar nesse cara. Peter Lynch. Peter Lynch foi gestor do fundo Magellan. Lá nos Estados Unidos, entre 1977 e 1990. Sabe em quantas ações esse cara investia? 1.400 ações. Ele chegou a investir em 1.400 ações diferentes. Isso é muita diversificação. Realmente. Mas qual foi a rentabilidade dele nesse período aqui? Foi de 29% ao ano. Uma rentabilidade maior que a do Warren Buffett de aproximadamente 20% ao ano. Certo? Claro que a do Warren Buffett a gente está olhando de 20% ao ano durante 50 anos, mais ou menos. Então, é um período de tempo muito maior, muito mais desafiador. Mas o Peter Lynch, durante 13 anos, conseguiu essa rentabilidade de 29% ao ano. Será que vale a pena diversificar os seus investimentos em ações ou não? O próprio Peter Lynch comprova que sim, vale a pena diversificar o investimento em ações. Na verdade, ele não. Os resultados dele comprovam isso. E por que faz sentido diversificar? Vamos conversar sobre isso. Por que faz sentido diversificar? Vou deixar bem claro isso. Por que diminui o risco? Por quê? A partir do momento em que eu diversifico em ações, que eu invisto em várias ações diferentes, e até o final dessa aula eu vou te dar números, o que é diversificado, qual o mínimo que eu considero bom para diversificar, mas por que diminui o risco? Imagina só, imagina que eu tenho, minha carteira de ações tem 5 ações, 5 ações. E aí, uma dessas ações, o que aconteceu? Teve um, digamos que uma dessas ações foi uma ação, sei lá, da Vale. E aí, teve uma sequência de estouro de barragens. Não só duas ou três barragens, 10 barragens diferentes. Que afetou o negócio e que a Vale teve que pagar multas multibilionárias. Isso pode, inclusive, destruir a empresa, pode ver a empresa falir por tanta multa que ela vai ter que pagar. Esse é um ponto, tá? Então, a partir do momento em que eu tenho poucas ações, quando uma ação que eu tenho na minha carteira de investimentos, ela vai mal, ela afeta uma grande parte do meu patrimônio. A partir do momento em que eu diversifico em mais ações, mesmo que uma ação da minha carteira de investimentos seja impactada, o impacto na minha carteira de investimentos como um todo vai ser menor. Imagina só, se eu tenho 5 ações, 20% do meu dinheiro em cada uma dessas ações, se, sei lá, um exemplo caótico, uma dessas empresas vira a falir e eu perco 20% do meu dinheiro. Agora, se eu tenho 10 ações e uma das empresas vem a falir, eu perco 10% do meu dinheiro. Certo? Então, eu entendo que os impactos negativos, eles interferem menos em mim, eles são mais fracos em mim. Então, é justamente por isso. Por que que diminuiu o risco? Porque o impacto negativo é menor na minha carteira total de investimentos. E por que que aumenta o potencial de rentabilidade? Como o caso do Peter Lynch, que teve uma rentabilidade bastante grande em 13 anos de investimento. Por que que aumenta? Vamos lá. Eu fiz uma live com um aluno meu, o Erenildo, algumas semanas atrás. Semana passada, segunda-feira da semana passada. Foi no dia, deixa eu pegar a data certinha aqui, no dia 20 de janeiro. Eu fiz uma live com o Erenildo. E naquela live, o que que a gente fez? A gente abriu quais foram as nossas três melhores ações de 2019 e o que a gente acreditava para elas para 2020 e além, para os próximos anos. E aí, cada um falou das suas três ações com maior potencial de rentabilidade. E sabe o que que foi o mais incrível? Foi que das minhas três ações, na verdade eu falei quatro, eu acabei falando uma a mais. Das minhas quatro ações que tiveram maior rentabilidade em 2019, três eu não tinha nem ideia. E elas não estavam no início, elas não estavam na minha mira para eu investir como as primeiras ações que eu queria investir. Eu investi nelas depois. Hoje, a minha carteira de investimentos em ações contempla mais ou menos 30 ações. Não sei exatamente o número, eu não fico controlando isso, tá? Tu vai entender bem o porquê. Mas tem mais ou menos 30 ações. E aí, talvez, com certeza, se eu investisse em 20 ações, eu não teria essas três que se rentabilizaram, inclusive duas delas, mais de 200% em 2019. Então, a partir do momento em que eu diversifico mais em ações, eu me exponho a mais possibilidades de ter altos ganhos. Quando eu controlo muito, eu fecho muito o meu investimento em ações, eu foco somente em poucas ações. A partir do momento que eu foco em poucas ações, eu estou suscetível a, quem sabe, eu deixar de ter uma ação que vai se rentabilizar muito. Certamente, se eu tivesse 20 ações e não 30 durante o ano de 2019, o que aconteceria? Eu não teria essas duas ações que se rentabilizaram mais de 200% e eu não teria uma que se rentabilizou mais ou menos 150%. Isso, com certeza, daria um impacto, geraria um impacto grande na minha rentabilidade. A minha rentabilidade de 2019 teria sido muito menor. E por que é interessante, então, por que aumenta o potencial de rentabilidade? Porque me exponho a mais possibilidades de lucro, certo? E qual é a mágica que faz realmente isso ser interessante, diminuir o risco e aumentar o potencial de rentabilidade? O máximo de perda que eu posso ter em ações é um cenário caótico, a empresa vira falir, por exemplo, eu perder 100% do meu dinheiro investido. Mas, quem selecionar, quem souber selecionar suas ações, quem assistir a aula 3 da Semana do Lucro Certo não vai passar por esse problema, certamente. Agora, qual o máximo de ganho que eu posso ter em ações? Não existe. Então, por exemplo, por que diminui o risco e aumenta o potencial de rentabilidade? Porque a partir do momento em que eu diversifico, sei lá, 20, 30, 40 ações de empresas diferentes, em ações diferentes, algumas dessas ações, que talvez se eu escolhesse somente 5, 10 ou 15, elas vão se multiplicar nos próximos 10 anos por 2, 3, 5, 10 vezes. Eu, inclusive, mostrei na Semana do Lucro Certo, uma ação minha que se valorizou mais de 200%, uma ação de um aluno meu que em menos de um ano de implementação do método valorizou mais de 200%, em apenas 8 meses, inclusive. Então, como existe essa assimetria, ou seja, eu tenho uma maior possibilidade de ganhar dinheiro e um risco de perda limitado, o máximo que eu perco é 100%, o máximo que eu ganho não existe, no longo prazo, se eu diversifico o meu investimento em várias ações, isso tende a me levar a ter uma rentabilidade muito superior. Porque eu vou conseguir, quando eu invisto em 30, 40 ações diferentes, eu vou mesmo que sem querer, olha que humildade, é humildade que eu estou falando, todo investidor tem que ser humilde, eu não sei qual é a empresa que vai se valorizar. Por eu ser humilde e ter diversificado, eu tive duas ações em 2019 que subiram mais de 200%, e uma ação que subiu 150%, que eu não teria essa rentabilidade se eu focasse em poucas ações, acreditando que eu sei analisar tudo e eu sei prever o futuro. Não, tem que ter humildade, seria prepotência demais eu querer dizer que eu consigo prever o futuro. Então, o que acontece? Como eu tenho essa assimetria, a possibilidade de eu ganhar dinheiro é muito maior, é ilimitada, o risco de eu perder dinheiro é limitado a 100%, ou seja, é o dinheiro que eu vou lá investir, eu nunca fico devendo investir em ações, isso no longo prazo faz com que eu ganhe mais. É justamente por isso que diversificar faz com que eu tenha o maior potencial de rentabilidade, que eu tenha mais rentabilidade e menos risco de investimento. Por quê? Qualquer impacto negativo que está limitado a 100% vai impactar de forma menor a minha carteira de investimentos como um todo. e no momento que eu diversifico muito, eu consigo, mesmo que sem querer, investir em uma ação que vai se multiplicar por 3, 4, 5, 10, 20 vezes no longo prazo, ao longo de anos, de décadas talvez. Depende do teu horizonte de investimento. Então, é justamente por isso que faz total sentido. E aí vem a pergunta, agora vem aquela pergunta clássica. Tá bom, Vinícius, mas o que é diversificar? Quantas ações, no mínimo, eu preciso ter? Vamos lá, quantas ações ter no mínimo? Olha aí, o Warren Buffett é um cara que eu preciso concordar com ele. Pra mim, ele está no limite mínimo. Na minha visão, no mínimo, 10 ações. Esse é o mínimo de diversificação que um investidor tenha que ter em ações. Por quê? Justamente porque, se eu tiver menos do que 10 ações, e uma empresa que eu tenho ações vai lá e venha falir, eu tenho uma grande perda, quando eu tenho 10 ações, o impacto de um problema na minha carteira de investimentos vai ser de no máximo 10% do meu dinheiro. No máximo 10% do meu dinheiro. Certo? A partir do momento em que eu tenho menos de 10 ações, o impacto vai ser maior do que 10%. Então, eu gosto de ter justamente isso, pelo menos 10 ações. Por quê? Se der uma zebra em uma ação formal, ocorrer um problema com uma empresa que ninguém estava esperando, e porventura ela vem a falir, porque não tem dinheiro para pagar todas as multas, ou vários outros problemas que podem surgir, no máximo 10% da minha carteira de investimentos vai estar comprometida. Então, por isso que é a partir de 10 ações. Só que não adianta nada, foca bem aqui comigo agora que é importante, não adianta absolutamente nada eu investir em 10 ações diferentes se eu não diversificar entre os setores. Como assim setores, Vinícius? Vamos lá. Cada ação, por trás de cada ação existe uma empresa. Cada empresa atua em um determinado setor, em um determinado segmento. Então, eu vou pensar, Carrefour, Carrefour é supermercado. Se eu for pensar em Hering, Hering, lojas Renner, está no setor de varejo, vestuário. Se eu for pensar em Petrobras, setor de petróleo. Se eu for pensar em Cogna, Estácio, que é mais ânima, educação, setor de educação. Então, vários setores diferentes. Agora, imagina o seguinte. Imagina se o governo muda uma lei que afeta um setor como um todo e das minhas 10 ações, 5 ações são, por exemplo, do setor de energia. E eu só tenho praticamente ações. Metade do meu investimento em ações é no setor de energia. Isso vai impactar não 10% da minha carteira de investimentos como um todo. Vai impactar metade da minha carteira. Porque as 5 ações que eu tenho no setor de energia vão cair. E será que isso já aconteceu um dia? Deixa eu te mostrar. Isso já aconteceu e acontece muito. Aqui, o que você consegue perceber? Uma notícia de 2013. 21 de junho de 2013. Ações da Copel caem 17% após o governo cancelar o aumento. Os três tipos de ações que são negociadas na Bolsa sofrem queda no pregão dessa sexta-feira. Uma delas liderou a queda na Bovespa nessa sexta. Olha só. As ações da Companhia Paranaense de Energia Elétrica, Copel, tiveram queda de 14,04% na cotação da Bovespa. Antigamente a Bolsa se chamava Bovespa. Hoje é a B3. Nessa sexta-feira, dia 21, um dia após o governo Paraná comunicar que deve impedir o quê? O reajuste das tarifas. Autorizado pela ANEEL. Então, somente, nem foi uma mudança de lei, de legislação. Foi simplesmente uma decisão que ninguém conseguia prever do governo do Paraná. E pronto. Uma decisão que é tomada sim, e a ação pode desabar. Isso aconteceu alguma outra vez? Vamos de novo. Agora vamos para um cenário próximo. 15 de outubro de 2019. Pouquíssimo tempo atrás. A ANEEL rejeita a revisão tarifária no Piauí, Roraima e Acre. Ações da Equatorial e Energiza caem. Quanto que as ações caíram? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha aqui a promoção das camisas. Que barbaridade. Nosso foco está aqui. As ações da Equatorial operavam em queda de 5,5% por volta das 16h15, após a decisão da ANEEL. Enquanto as units... Unit é um tipo de ação. Vamos entrar nisso que não é o foco da aula de hoje. As units da Energiza ecoavam 4,8% contra uma alta de 0,32% no índice Bovespa, a média das ações naquele dia. Então uma queda de, na média, 5% simplesmente por uma decisão. E no outro caso, 17% porque o impacto foi muito maior. Tendo isso em vista, tendo em vista que não adianta nada eu diversificar em várias ações. Se eu me concentrar nos setores, eu também preciso diversificar em setores de atuação. E qual é o número de setores? Quantos setores, pelo menos, eu devo investir? Eu gosto de investir em, pelo menos, ações de 5 setores diferentes. De forma que tu consiga investir, pelo menos, duas ações de cada setor. Tem muita gente que gosta de escolher a melhor ação de cada setor. Mas sabe qual é a minha opinião? Existem poucos bons setores na Bolsa de Valores. Existem poucos bons setores na Bolsa de Valores. Existem vários setores que são complexos de entender, que são muito mais arriscados do que os outros. Não é arriscado no sentido de ser volátil, das ações subirem e caírem mais. É de arriscado mesmo, de empresas que, por exemplo, não controlam nem o preço dos produtos que elas vendem. Pensa, por exemplo, uma empresa do setor de celulose, papel e celulose. A Suzano, o produto que ela vende, celulose, ela não controla o preço desse produto. O preço desse produto, isso é uma commodity, que se chama, ele é uma matéria-prima que o preço, como que ele é definido? Pelo mercado internacional. Como que é definido pelo mercado internacional? Igual o preço de uma ação, é por oferta e demanda. Quanto mais gente está comprando do que gente querendo vender, o preço sobe. Quanto mais gente está querendo vender do que comprar, o preço cai. Então, a empresa não controla o preço do produto que ela vende. Além disso, a celulose é cotada em dólar. A gente não controla o dólar. Ninguém controla o dólar. Então, existem setores mais complicados de se investir, setores melhores de se investir, setores que, historicamente, têm uma melhor rentabilidade, setores que estão mostrando uma possibilidade de declínio, ou seja, uma possibilidade de cada vez virem a crescer menos. E pensa bem, não adianta nada eu investir na ação de uma empresa, de uma boa empresa, se ela está em um setor que está prestes a acabar ou que está sofrendo muito, está passando por muita dificuldade. Então, eu preciso focar tanto em ações quanto em setores. Inclusive, eu não tenho como te explicar agora quais são os melhores setores para se investir. Mas, eu tenho uma live, eu vou até referenciar ela aqui. Eu tenho a live 062 no meu canal no YouTube, é só procurar lá, que é sobre os melhores setores da Bolsa de Valores. Pode assistir essa live, certamente, tu vai conseguir identificar quais são os melhores setores da Bolsa de Valores. Mas, a minha diversificação está aqui, quantas ações tem no mínimo, ou no mínimo 10 ações. Quantos setores? Pelo menos 5 setores diferentes. E aí, o que dá para fazer? Pelo menos 2 ações de cada setor. Tem gente que quer escolher a melhor ação de cada setor. Uma, não tem tantos setores bons. Outra, pode ser que a melhor ação de um setor, no longo prazo, venha a não ser mais a melhor ação. Justamente, existem várias empresas que param de crescer porque são muito grandes. Existem empresas que são muito grandes no seu setor, não veem mais perspectiva de crescimento, começam a mudar de setor. Então, elas começam a diversificar e mudar o rumo. Então, poxa, por que não investir em duas ações de cada setor? Assim, eu consigo me expor às duas melhores ações daquele setor, conforme a minha análise, e eu vou estar bem diversificado. Pelo menos 10 ações e 5 setores diferentes. E eu gosto de ter as duas melhores de cada setor, porque pode ser que venha a acontecer algum problema com a empresa que é a número 1 daquele setor, a melhor empresa daquele setor. Conforme a análise que eu vou ensinar na aula 3 da semana do lucro certo, de como analisar, selecionar as melhores ações. Eu gosto de ter a segunda porque a primeira pode sofrer alguns problemas, a segunda toma um lugar e assim por diante. Não tem por que não ter, certo? E aí, o que acontece? Surge uma pergunta. Tem um limite máximo? Essa pergunta muita gente me faz. Tem um limite máximo de diversificação? Tem gente que fala em diversificação é diferente de pulverização. Tem gente que fala muito nisso. O que é diversificar? Eu investi em várias ações. O que é pulverizar? Eu investi em ações demais, a ponto de que um grande ganho em uma ação não vai fazer muita diferença na minha carteira de investimentos. Quando alguém me vem com essa pergunta e, poxa, investir em 30 ações, como tu investe, Vinícius, não é investir em ações demais? Eu lembro de um cara chamado Peter Lynch, 1.400 ações, 29% ao ano. Mais do que a teoria, o resultado fala. O resultado fala por si só. Então, na minha visão, não existe pulverização. Porque a partir do momento em que eu diversifico bastante, se eu pegar uma ação que vai se valorizar muito, podem 10 ações quebrar, falirem, eu perder todo o dinheiro ali, que ainda vai ter falido a pena. Então, quanto mais eu diversifico, mais eu me exponho. Como que eu identifico um máximo? Próximo, poxa, de quanto tempo eu reanaliso as minhas ações? Eu geralmente reanaliso a cada ano. No mínimo que tu tem que reanalisar é de 3 em 3 meses, se tu quiser. Eu reanaliso anualmente. Quando a ação muda muito de preço, aí eu reanaliso semestralmente. Então, vai ser bem da tua preferência. Poxa, quero dedicar 1 hora por mês, no máximo, aos meus investimentos, que é o que eu faço. Tenho mais ou menos 30 ações e eu reanaliso anualmente, porque eu entendo que os grandes ganhos estão no longo prazo. Ah, quero dedicar 2 horas por mês para investir o meu dinheiro. Quero 5 horas por mês. Aí pode ter mais de 100 ações, não tem problema nenhum. Se tu seguir o meu passo a passo de análise. Se tu for aquelas pessoas que querem prever o futuro, que querem ler todos os relatórios, os balanços da empresa, achando que, poxa, eu lendo, eu vou conseguir controlar o futuro, aí tu vai precisar ter menos... Aí tu vai precisar, não, tu vai conseguir ter menos ações. Mas essa é uma decisão que cada um tem que tomar. Tem um limite máximo? Não, não tem. Qual é o máximo que eu deveria ter? Não tem uma regra geral. O máximo que tu deveria ter é aquilo que tu te sente confortável em manter acompanhando aquela ação. O que é acompanhar uma ação? Eu reanalisar ela de tempos em tempos. De quanto tempo? No mínimo de 3 em 3 meses. Porque é justamente qual a informação que importa para eu reanalisar uma ação. Somente quando a empresa divulga os seus resultados. Quanto ela teve de lucro, se ela teve prejuízo, como que foi a rentabilidade dela, etc, etc, etc. É só dados da empresa. Notícias, especulação, projeção, esquece. Fora. Isso só vai te dar preocupação, ansiedade, medo, dúvida ao investir. Só não vai te dar uma coisa. Resultado. E isso pode anotar, porque eu tenho a maior certeza do mundo. Eu já passei por esse processo. Eu já fui um investidor de esperança. Que bom que hoje eu estou no lado do investidor, sempre em alta. Certo? Então não tem um limite máximo. Peter Lynch tinha R$ 1.400. Com essa baita rentabilidade anual, não tem nem o que falar. E agora eu te faço uma pergunta. Uma pergunta. Essa aula te ajudou a diversificar melhor? A entender mais sobre a diversificação do investimento em ações? Poxa, essa aula te ajudou a tu conseguir ter mais clareza sobre como investir o teu dinheiro em ações? E mais, se tu investe em ações hoje, como tu diversificas os teus investimentos? Deixe um comentário aqui embaixo, que eu realmente quero ler pessoalmente esse comentário e te responder. Assim a gente consegue formar essa comunidade de investidores sempre em alta, que se ajudam e colaboram. Talvez um insight teu, ou se tu ficou com alguma dúvida dessa aula aqui, e a dúvida de outras pessoas, eu posso gravar uma aula para responder essa dúvida. Então deixe teu comentário aqui embaixo, se essa aula realmente te ajudou a diversificar e até investir melhor em ações. E se tu já investe em ações hoje, como que tu diversifica o teu investimento em ações? Se tu realmente curtiu essa aula de hoje, o que eu peço para tu fazer agora? Independente de qual rede social tu tiver, aqui embaixo vai ter um botão de curtir, like, gostei, algum desses tipos de botão. Clica nele, porque dessa maneira tu ajuda não só a mim a eu espalhar a minha mensagem, como também a outras pessoas a terem acesso a esse conteúdo. Porque quando a rede social vê esse clicar do curtir, gostei, o que a plataforma entende? Que esse assunto é relevante e ela distribui para muito mais outras pessoas. Certo? Além disso, primeiro passo, deixa o teu like. Segundo passo, se tu está assistindo pelo YouTube, aqui embaixo tem um botão de inscrever-se. Então, um botão vermelho. Clica nesse botão, do lado vai aparecer um sininho. Clica no sininho. Sabe por quê? Porque quando tu clica no inscrever-se e no sininho, tu passa a receber a notificação de todas as aulas e todos os vídeos que eu publico no YouTube. Se tu não clicar tanto no inscrever-se quanto no sininho, tu não vai receber o aviso dos mais de 10 vídeos que eu publico semanalmente no meu canal no YouTube. Além disso, segundo passo, então, inscrever-se. Ah, Vinícius, eu não estou no YouTube, eu estou assistindo pelo Facebook ou pelo Instagram. Então, o que é que tu faz? Vá lá no YouTube, pesquisa Vinícius Marinho, certo? E aí, faz esse mesmo processo. Ativa o sininho. Quarto aviso muito importante. Me segue no Instagram. Vamos lá. Me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba Marinho Vinícius. Isso por quê? Porque toda quarta-feira, às 7 horas da manhã, rola consultoria gratuita. O que é essa consultoria gratuita? Nada mais é do que eu pego meu celular e faço uma aula. Eu faço uma live, não faço uma aula. Eu faço uma live onde eu presto consultoria para quem está ao vivo comigo. Eu recebo várias perguntas de quem está ao vivo e aí eu respondo exatamente aquilo que a pessoa está me perguntando. É justamente um processo de mentoria, só que 100% gratuito. Se tu quiser ter alguma dúvida tua, algo que está te incomodando, algum medo, algo que tu não sabe exatamente como funciona, que faz tu não ter tranquilidade para investir ou que faz com que tu não queira investir porque tu te sente apreensivo, apreensiva, com medo, não sabe exatamente se é daquele jeito, não sabe como funciona, vai lá na consultoria gratuita, toda quarta, 7 horas da manhã e me deixa tua pergunta. Tem que estar ao vivo lá comigo. Além disso, quinto aviso. Eu criei um grupo no Telegram chamado Galera Sempre em Alta. Galera Sempre em Alta. Por quê? Porque tu acredita que 3% aproximadamente de todo o conteúdo que eu publico nas redes sociais chega para quem me acompanha? Só isso. Só 3%. E esse é o jogo das ferramentas. Eu não tenho como brigar com as ferramentas, com as redes sociais. Então o que eu fiz? Para resolver esse problema e fazer com que todos os meus conteúdos cheguem a quem realmente quer aprender a ser um investidor ou uma investidora sempre em alta, eu criei um grupo no Telegram, onde os resumos das minhas aulas, esse resumo todo aqui, vai estar lá no grupo no Telegram, certo? Além disso, um áudio exclusivo praticamente todos os dias, eu mando lá nesse grupo no Telegram, um áudio complementar, um conteúdo complementar que não vai para nenhuma outra rede social e também o link de todas as aulas que vão para o ar. de forma que tu não perca nenhuma aula e consiga cada vez mais chegar perto de ser um investidor sempre em alta, conseguir dar um passo além e conseguir justamente lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. E por último e não menos importante, talvez até mais importante, pelo momento, não esquece da semana do lucro certo. Arranje um lugar na agenda, te organiza, fim de semana está aí, poxa, e clica no primeiro link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, se tu está assistindo pelo YouTube, nos comentários, se tu está assistindo pelo Facebook, se tu está assistindo pelo meu Instagram, está lá no meu perfil o link para tu assistir as aulas da semana do lucro certo. Essas aulas onde eu ensino na prática o que não fazer, o que fazer e como fazer, o que tem que ser feito para tu ter alta rentabilidade, tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores e mesmo durante as maiores crises. Vai lá, assiste as aulas, me deixa teu comentário, tuas dúvidas, tuas perguntas, que eu estou 100% dedicado para te ajudar, certo? Foi um prazer enorme estar aqui nessa live número 65, hoje te ajudando a diversificar melhor os teus investimentos em ações, para tu lucrar mais e te arriscar menos. A gente se vê em breve. Um abraço.